Uma dica simples e rápida aí, ó, que é o Antônio do canal Antônio Presidente do Aquarismo Brasil Pra quem quer cultivar plantas aquáticas em sistema de estufa aí, né? Eu tenho aqui a Emiantos Cuba, já tá aí uns 4 meses, né? Plantado aqui comigo E é simples, galera, duas partes de terra, uma parte de areia, né? E aí, ó, depois de 4 meses, esse é o resultado A luz indireta e água cobrindo apenas a terra, né? Aí vai formar esse sisteminha de estufa aqui E suas plantas serão conservadas e ficarão bonitas durante muito tempo Logo que eu tiver uma iluminação decente, eu vou plantar no aquário Fiquem com Deus, galera!